Pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários o sugestor de próximos temas, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu espero que entendam de verdade que o YouTube mudou as regras, rapaziada. Então, se inscreva no canal, rumo aos 600 mil inscritos. Então, separei umas batalhas aqui para vocês. Então, bora lá assistir e reagir aqui junto, rapaziada. Gatalo é demais, mas eu sei como faz, desse jeito eu vi lá da TX. But inando é chegar no Nacional, se chegou nós igual, chegou e perde. É, chegou e perde, parceiro, cê tá bem ligado, no improvisado. O Nacional eu perdi na primeira fase, você perdeu também, todo é O Meu parceiro, então olha a explosão Deu chocando a sua cara no chão Pelo menos ia explodir Uma batida é boa, todo mundo ia se infectar Se eu jogar você, na hora eles não vão nem te acudir Com certeza eles vão se afastar Você tá aqui no que não, hip-hop Eu vou pular na galera com sal O pai é o rock Olha meu parceiro, eu vou rimando, tá ligado Desenvolvendo parceiro porque eu trago no caminho Eles não vão se afastar, eu vou me segurar Porque eu não peso nada Meu parceiro, eu sou magrinho Mas a nossa diferença é que eu vou pular Se ele se afastar, eu perco o route E se afastar, eu sou um subsolo Que eu tô no mainstream, mas eu sou o underground Só um minuto da sua atenção Só eu que peguei essa contradição Do começo eu era o magrinho, agora é você Ah, eu sou o magrão Pega a visão, entra pro MNAC e cê se prende Fica tranquilo, moleque Mano, suas rimas cozidas de perto já pede Minhas rimas cozidas de perto já pede Olha o parceiro que é o movimento Porque o rap é a ideia trocada E na mente pra nós é alimento Você falou que eu sou o magrinho, o magral Mas eu sou de favela É porque os moleque hoje tá de ronete Mas na minhas antigas eu tava de magrela Eu tava de magrela, hoje anda de robô Mesmo assim você era ruim, ele nunca puxou no brau Você falou sobre o nacional que não ganhou Mas se der certo, fala o regional Vem cá pra filão Você representou a leste e não arrumou nada Eu perdi lá na Red Bull Vai ser o que pode ter outra família de rua Vamos ver qual é que é que eu represento a zona sul Eu quero a tela de palmas A lançada de palmas Pode dizer que vai te bater No R.A.P Você sabe é o Lucas Preto MC Quer me encarar? Então pode pá Pode encarar Preto não abusa Ele não sacou que ele tá olhando o meu maninho É no olhar da medusa É no olhar da medusa Olha as ideias desse mano no instrumental Só rima com E e com A Não tem vocabulário Só sabe terminar com vocal Você tá entendendo? Leva a mão, não De qualquer forma, meu rap é fatal Ele só terminar com vocal Eu sou pelão, eu sou tipo rugal Ele é tipo rugal Que não ganha na vida real Só no joguinho virtual É joguinho virtual Ele não rima no instrumental A gente só rima com vocal Nós de uma plateia fala uau Só se for som Tu corta gol de coisa que você não consegue fazer Eles vão falar uau Seu cabelo tá legal Mas suas rimas não falam por você Então vai falar Tranquilo parceiro, você revolta Estuda aquilo que já te cabe Você é o Lucas B do MC Porque suas rimas vai para Para que você é fraco Você tá ligado que eu faço tempo assim Minhas rimas não vai falar por mim Porque é só o preto que responde por mim E ele já tá falando, mano Que eu só rimo com vocal A, E, I, 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 O, U Só que, mano, deixa eu só te falar Vai tomar bem no meio do seu cu Nossa Sem na maldade falar de aparência Você tá achando que manda tomar no cu Isso pra mim vai ser uma ofensa Leva a mão não Hoje você vai virar meu freguês Não vai ganhar rima de quinta série Porque a quinta série eu fiz duas vezes Na hora Esse evento aqui é a diferença Do MC bom e do MC otário Repetiu duas vezes que tá sério E é nóis que não tem vocabulário Na moral Esse cara aqui anda mal Num instrumental Tá falando só que meu cabelo tá legal A gente fala uau Esse aqui é paga pau Na hora, mano Mas eu pago pau pro trabalho da sua transista Já você é um MC que é fraco Sua zima não é boa, mano Eu nunca vi a vista Mano, eu te jogo na pista Pra poder voltar Fala aqui pra mim Como que cê quer vir zoar Aí você falou uau Cê falou do cara Aí você fala O que nós te sabe repetir Cê sabe rimar Bagulho é louco, tio Bagulho é louco, não tem Rap de revolução, filão É fogo no Senado Cê quer esperar ganhar Rima, meu amigo Melhor é esperar sentado Cê tá entendendo Faça minha rima No final Nós é educado Eu fiz duas vezes A quinta série Nós é maloqueiro politizado Maloqueiro politizado A quinta série Cê foi reprovar Mano A quinta série Só reflete por falta Mano Então no resto Cê vai faltar Rima e com o consoante Cê gostou Cê achou legal Então vamos ver Se os seus versos Vai honrar as suas cordas vocal Hoje em dia Se você não faltar Você passa do mesmo jeito Cê por cento Mas não vem da época Que tinha que estudar Só passa quem tem conhecimento Se cê não tem Rima tranquilo Quinta série O bagulho é de mil graus Para o tio Domingo Só fez quarta série E mesmo assim É mais hoje legal Demorou, meu mano Eu vivo com o local Eu vivo com o consoante Eu vivo com o consoante Sua rima aqui No consoante Eu vou te explicar, meu pai Não tem maldade Você aqui não tem falta Na quinta série Cê não repetiu É sua rima Hoje em dia que falta É, cê tá ligado A primeira vez que eu chego Aqui no lugar De qualquer forma Cê sabe, né? Filho, que eu vou te arrastar Eu nunca estive aqui antes Tá hora que cê vê eu lembrar Mas quando o mundo virar Eu vou tá em todo lugar Então espera me girar Pois aqui quem se perdeu Aqui é a escola do rap E o professor sou eu Tá entendendo? Toque a fita Tá ligado que eu não digo Aqui é a escola do rap E hoje cê tá de castigo Ah, sim, agora entendi O professor é o PT MC Então não tem nem como cê cobrar É sua culpa se nós te repetir Fala pra mim Fica tranquilo e calmo Porque cê é zoado Semana que vem Ela já vem de novo Mas é pra concluir o mestrado Toche Mas não foi esse cara mesmo Que repetiu por falta É culpa do professor Como cê tem que o professor Te busca lá na sua casa Você falou que cê vai ganhar de nós Você falou pra nós esperar sentado Você não vai ganhar de nós porra nenhuma Cê vai esperar As sete palmas deitado Uma salva de palmas Vai, vai Pode fazer passa na peneira Você sabe que minha rima é ligeira Manda uma canção que eu tô igual magrão Mas te mato na rima Não vou pagar madeira Vou chegar aqui Você vai numa mamadeira Falou que agora cê pede passa Nesse round Até porque você geração nova Vendemos magrão desgraude Vai pro resto mesmo, filho Vai entrar no meu melhor Por favor, aí barba E cancela o saboal Cê vai tendendo Seu arrombado Cê não vai ganhar de mim Que hoje nós vem saboado Porque a gente velha tá limpa O vesco é mais sujo Tô na sacacidade Aê, tu vai cancela o saboal Pega mais favelado Pra dar oportunidade Ele fala de cancela só no bar Ele pode chegar aqui pra rimar Mas você não pode só se embriagrar Vai pra boa pra nós Fica tranquilo e calmo feroz Aê, gatinha, nós chegou tranquilo Só fazendo a minha sua linha zoada É fictista, mágico, Joyce Depois de partida que eu vou te matar Esse amigo que o pensado aqui não lhe soco Não fala pro cara cancelar o bar Senão eu não posso te chutar o meu copo Tá entendendo? Falou que veio instabulado no fim Então aproveita aí Escorrega pra fora daqui Escorrega pra fora daqui Bagulha louco Dá oportunidade, posso haver lado? O que que eu tô fazendo aqui? Cês nem sabia que o Rio Pequeno existia Hoje eu tô batendo um Ibarueri Papo reto Rima é constante E lá no Rio Pequeno tem os tubarão gigante Eu cheguei sem sacanagem Foda-se o primeiro eu matei na primeira fase Já morreu um tubarão é o veneno E na semifinal eu vou matar Pequeno Não é peixe pequeno Pequeno é o Rio Fica tranquilo e calma porque mano Eu sei que cê não viu Mas na data com ele que eu morrer Perguntiu porque eu já não paro E nem me desespero O tubarão pagou de trig Tig, nós é martelo Ei, ei, ei Essas crianças vão tomar piada Por favor, alguém liga Para a Superdary É tá ligado que eu vou batendo E pergunto meu mano E agora Giovanni Cê tá entendendo? Papo reto Olha só puta que pariu Esse é Giovanni Esse é Giovanna Aê filha, seu forninho caiu O meu forninho não caiu Eu tô engravisando Eu não sou a Giovanna Eu sou a Alice E nessa batalha o teu crânio tá esquentando Eu tô logo na fita Você sabe por isso Eu não é aliado Ele até falou de forninho Aí chega ali o madrão Com o flowzinho requeitado A data fome de vários Porque se nós chegar em casa tarde E no dia que comer Vai tá no forno Eu requeito Toma essa, é freestyle Vai segurar o que nós seguimos Tranquilou parceira Nesse jogo baguete Se você é Alice Fica tranquilinho O país não é das maravilhas E cê trocou chapeleiro maluco Hoje vai tão requeira Que é freestyle Você sabe que você tem Nesse flow Realmente nossa fome Você remita o freestyle Mas você fez a batalha Que o freestyle acertou Não, manda disciplina Não, mas eu sou cria Ninguém gosta da tua rima Quando eu pubei a minha liga Cê dá um cantinho Cê é capaz de eu dar tranquilo Que eu pego na cantina Leve a mão não Flávio reto Da onde eu sou cria Ninguém fica bebinho Você tá ligado A rima nascedor Nós é requisitado Das antigas É azeitinho Você tá ligado Pega a visão De qualquer forma Aprende Cê tá ligado O freestyle é requisitado Balada em orgulho É que você realmente É o azeitinho Por isso Sua a cara Que tá feia Eu tenho minha astúcia Bate de frente comigo Fica verdinho Segura essa levada Que é a barba de bruxa Realmente Você vai entender A minha habilidade Eu sou a Alice Você é o chapeleiro Deixa eu te explicar Minha loucura De verdade Só os loucos sabem Vai ficar tranquila Que nós segue Já não fala Segue o baile E você falou Que eu tava temperando Meu parceiro Sua rima é ruim Igual a saque Mas nós segue junto Você muda o assunto E você já segue tranquila Pra parar e se entender Você falando muito Aê parceira Fala pra mim Esse mundinho Você criou ele só Pro certo Então rapaziada Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a você De coração Que está sempre Apoiando o vídeo Está sempre de verdade Apoiando o canal Se inscrevendo Ativando o sininho Deixando o like E também Deixando nos comentários Sugestões De temas Que você gosta Qual o seu MC favorito Aquele round histórico Aquele bate e volta Que pegou fogo E todo mundo gostou De verdade Então Não se esqueça Rapaziada Qual o estilo de tema Que você gosta Muito de assistir Aqui no canal Em nosso logo HD Rumo aos 600 mil inscritos Todos os dias Irei trazer vídeos novos Aqui para vocês Espero que entendam A regra nova Do YouTube Rapaziada Tamo junto De verdade Tamo junto É nóis Em nosso logo HD Aqui rumo Aos 600 mil inscritos É nóis Falou Aos 600 mil inscritos